Fala galera da XP Resolve aí, beleza? Tranquilidade? Professora Geise com mais uma questão de história pra vocês. Dessa vez eu trouxe uma questão lá do Enem 2009, segunda aplicação, que fala sobre a Antiguidade Clássica. Já que a gente tá falando sobre a Antiguidade Clássica, você sabe que nós vamos falar ou sobre a Grécia ou sobre Roma, não é mesmo? Vamos descobrir? Então vamos lá. Eu tenho aqui um texto, tá? Acompanhe comigo a leitura. Em seu discurso em honra dos primeiros mortos da Guerra do Peloponeso, vou grifar, século V a.C., o ateniense Péricles fez um longo elogio fúnebre exposto na obra do historiador Tucídides. Ao enfatizar o respeito dos atenienses à lei e seu amor ao belo, o estadista ateniense tinha em mente um outro tipo de organização de Estado, importante, e sociedade contra o qual os gregos se haviam batido 50 anos antes e que se caracterizava por uma administração eficiente que concedia autonomia aos diferentes povos e era marcada pela construção de grandes obras de conquistas. Beleza, esse é o nosso enunciado. Perceba que eu tenho algumas referências aqui nesse enunciado. Qual é a primeira referência? Essa Guerra do Peloponeso, que ele cita logo no início do texto. Lembra que essa Guerra do Peloponeso foi a guerra travada entre, basicamente, Esparta e Atenas. Lembra? Belezinha. Aí ele faz uma outra referência aqui. Ele diz o seguinte, ele diz que... Ele faz uma referência a um outro tipo de organização de Estado e ele informa no texto que essa outra organização guerreou contra os gregos. Vejam o que ele diz aqui. Haviam batido 50 anos antes. Então, guerreou contra os gregos 50 anos antes dessa Guerra do Peloponeso. Então, já para a gente descobrir que momento foi esse, que guerra foi essa, é só você pensar. Antes da Guerra do Peloponeso, os gregos guerrearam contra quem? Imediatamente anterior a essa guerra, quem? Então, você sabe que antes da Guerra do Peloponeso, os gregos travaram as chamadas Guerras Médicas. Essas Guerras Médicas, você também sabe que foi uma guerra travada entre gregos e persas. Inclusive, para se lembrar, essas guerras foram chamadas dessa forma porque os gregos chamavam os persas de medopersas. Então, a gente já sabe que ele se refere no nosso texto a essa guerra médica, essas guerras médicas aqui, quando ele fala batido 50 anos antes. Tenho todas as informações que eu preciso para agora ir para o nosso comando. Então, vamos lá. O outro tipo de organização de Estado e sociedade ao qual Péricles se refere era o mundo dos ispartanos que, desconhecendo a escrita e a lei, eram guiados pelo autoritarismo teocrático de seus líderes. Essa afirmação está totalmente errada. Eu só encontro erros nela. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que pensar que, antes da Guerra do Peloponeso, os gregos não travaram uma outra guerra com Esparta. Então, já começa daí o erro. Depois, eu tenho um outro, quando ele diz que os espartanos desconheciam a escrita e a lei. Claro que não. Eles possuíam leis e, óbvio, que também conheciam a escrita. E eu encontro um novo erro aqui, quando ele fala que os espartanos eram guiados pelo autoritarismo teocrático de seus líderes. Você sabe que Esparta não era uma teocracia. Esparta é o que nós chamamos de uma oligarquia. Então, não é letra A. Na letra B, eu tenho o Alto Império Romano, que se destacava pela supremacia militar e pelo intenso desenvolvimento econômico. Por que não pode ser o Alto Império Romano? Porque seria um anacronismo, já que o Império Romano só vai alcançar o seu auge e só vai acontecer depois que conquistam a Grécia. Então, ele não poderia estar se referindo, Péricles, ao Alto Império Romano. Na letra C, eu tenho o mundo dos impérios orientais, que rivalizava comercialmente com Atenas, de Péricles. De novo, não poderia ser, porque nós não temos uma guerra travada antes da Guerra do Peloponeso com nenhum império oriental contra a Grécia. Na letra D, eu tenho o Império Persa, que, apesar de possuir um vasto território, tentou em vão conquistar a Grécia. Essa afirmação, se você fizer esse raciocínio inicial que nós fizemos aqui, você vai concluir que é a afirmação verdadeira. Por quê? Porque, de fato, ele está se referindo aos persas, onde ele faz uma referência a essa guerra aqui, são as guerras médicas travadas entre gregos e persas, você sabe disso, antes da Guerra do Peloponeso. Uma outra coisa importante, que, na alternativa, nós encontramos uma relação com o texto. No texto, ele fala, quando ele diz aqui, se caracterizava por uma administração eficiente que concedia autonomia aos diferentes povos e era marcada pela construção de grandes obras e conquistas. Então, a alternativa diz o quê? Que o Império Persa, apesar de possuir um vasto território, então, concorda com o que o texto diz, tentou em vão conquistar a Grécia. Então, esse é o nosso gabarito, letra D. E vamos fechar a questão lendo a letra E, que diz, o universo dos demais gregos que não viviam sob uma democracia, já que esta era a exclusividade de Atenas. Essa exclusividade aqui, a gente sabe que não pode ser. De fato, Atenas deu início a esse regime democrático, criou a democracia, mas outras cidades-estados depois acabaram também colocando essa forma de governo como a vigente. E uma outra coisa importante é que gregos não se enfrentaram antes da Guerra do Peloponeso. A primeira guerra, de fato, com proporções maiores que os gregos travaram entre si, foi a Guerra do Peloponeso, que colocou de frente as duas maiores e mais conhecidas cidades-estados, Esparta e Atenas. Beleza? Então, repetindo, nosso gabarito é a letra D. O Império Persa, que, apesar de possuir um vasto território, tentou em vão conquistar a Grécia. Beleza? Eu fico por aqui, mas volto na próxima questão, com o próximo vídeo. Não esquece, fica de olho na plataforma. E a gente se vê na próxima questão. Beleza? Beijo. Tchau, tchau.